Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falei Felice! Amém. E aí, Dani! E aí, Stefano! Vai, vai, vai! E aí, Dani, per quanto riguarda le categorie... Bravi! ...ce hanno fatto la 10 km, la 4, Pinola, Conrado. La categoria a 5, e Pernardo a Charlie, mi ha fatto segnare anche il mio tempo, la categoria a 4, Pinola, Conrado. La categoria a 5, e Pernardo a Charlie, per quanto riguarda le hitting vinha... Vai, Rinaldo! Vai, Giovanni! Bravissimo! Tutto, tutto ai Giovanni! 홀리, vista! Isto fa... Sia un pompato, Vamos! 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL